Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um iAmigos Esportes na internet, apresentado por mim Ricardo Nimi, trazendo aí sempre muita informação, notícia e também a programação esportiva sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas na nossa região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E como você já está se acostumando, hoje é quinta-feira e vamos trazer aí tudo o que está acontecendo e irá acontecer aqui nas rodadas do meio de semana. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais iAmigos Esportes na internet. Automobilismo Basquete Futebol Vôlei E outras modalidades iAmigos Esportes E já estamos de volta em definitivo com o nosso iAmigos Esportes na internet e para abrir o programa desta quinta-feira vamos falar aí do que está acontecendo com as eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia 2018 A classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia 2018 o líder é o Brasil com 37 pontos já classificado ainda pode se classificar hoje o Uruguai com 27 pontos terceiro a Colômbia com 26 pontos briga direta entre quarto colocado Peru 24 quinto Argentina também 24 pontos sexto Chile com 23 sétimo Paraguai com 21 oitavo Equador com 20 pontos já estão eliminados nono a Bolívia com 13 décimo a Venezuela com 8 pontos Hoje, quinta-feira, 5 de outubro, à tarde, às 5 horas, horário de Brasília em La Paz, capital boliviana, no estádio Hernando Cílis o líder Brasil enfrenta a eliminada Bolívia pela 17ª e penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018 Também hoje à tarde, às 6 horas, horário de Brasília em São Cristóbal, na Venezuela no estádio Polideportivo de Pueblo Novo a eliminada Venezuela recebe o Uruguai que poderá confirmar a sua classificação à Copa da Rússia em 2018 Hoje à noite, às 8 horas, horário de Brasília em Santiago, capital chilena no estádio Monumental Davi Arejano na briga direta por uma vaga à Copa da Rússia 2018 o sexto colocado Chile enfrenta o Equador, oitavo colocado Hoje à noite, às 8h30, horário de Brasília em Barranquilla, na Colômbia no estádio metropolitano Roberto Meléndez a terceira colocada Colômbia recebe o Paraguai sétimo colocado, que precisa vencer de qualquer maneira para ainda ter chances de ir à Copa da Rússia em 2018 E também hoje à noite, às 8h30, horário de Brasília em Buenos Aires, capital argentina no estádio de La Bombonera, estádio do Boca Juniors na briga direta por uma vaga à Copa da Rússia 2018 a quinta colocada Argentina enfrenta o perigoso Peru, quarto colocado E agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Vôlei Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 Amanhã, sexta-feira, 6 de outubro à tarde às 5h45, em São Paulo no ginásio poliesportivo o Pinheiros receberá o Rino de Barueri no jogo de volta pelo Grupo F nas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei feminino Se o Rino de Barueri vencer novamente já estará classificado para avançar as finais o Pinheiros precisará vencer a partida e depois a decisão do Golden Set que será disputado logo após o jogo E no sábado, 7 de outubro de manhã às 9h30, em Osasco no ginásio Professor José Liberati o vôlei Nestlé enfrentará o vôlei Bauru no jogo de volta pelo Grupo E nas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei feminino Se o vôlei Nestlé vencer novamente já estará classificado Para avançar as finais o vôlei Bauru precisará vencer a partida e depois a decisão do Golden Set que será disputado logo após o jogo Vôlei Feminino Campeonato Paulista 2017 E agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de vôlei Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite em Taubaté no ginásio do Abaeté o FUNVIC Taubaté derrotou o Corinthians Guarulhos por 3x7x1 com parciais de 25x21 25x19 23x25 e 25x16 no jogo de ida pelas finais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino O derradeiro jogo de volta acontecerá no próximo sábado 7 de outubro à noite às 9h em Guarulhos no ginásio da Ponte Grande Se o FUNVIC Taubaté vencer de novo será o campeão Para conquistar o título paulista o Corinthians Guarulhos precisará vencer a partida e depois a decisão do Golden 7 que será disputado logo após o jogo Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 E agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de basquete Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite em Catanduva no ginásio municipal Anuar Pachá o basquete Venceslau venceu Catanduva por 81 a 59 pela última partida do primeiro turno do Campeonato Paulista 2017 de basquete feminino da divisão especial A classificação no Campeonato Paulista está sim O líder é o Santo André 8 pontos Segundo vem o São José com 6 Terceiro o basquete Venceslau também 6 pontos Quarto é o São Bernardo com 5 Quinto Catanduva Catanduva também 5 pontos E amanhã sexta-feira 6 de outubro à noite às 8 horas em Catanduva no ginásio municipal Anuar Pachá as meninas de Catanduva receberão a equipe do São José pela primeira partida do segundo turno do Campeonato Paulista 2017 de basquete feminino da divisão especial Basquete Feminino Campeonato Paulista 2017 E agora no iAmigos Esportes vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Basquete Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Hoje, quinta-feira 5 de outubro à noite às 8 horas em Bauru no ginásio municipal Panela de Pressão o Bauru Basquete recebe o Pinheiros pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de basquete masculino da divisão especial da série A1 Campeonato Paulista 2017 Amanhã, sexta-feira 6 de outubro à noite às 8 horas em Sorocaba no ginásio municipal Gualberto Moreira a Liga Sorocabana enfrentará o Mogi das Cruzes pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de basquete masculino da divisão especial da série A1 Campeonato Paulista 2017 Também amanhã, sexta-feira 6 de outubro à noite às 8 horas em São José do Rio Preto no ginásio do Centro Regional de Eventos o América receberá o paulistano pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de basquete masculino da divisão especial da série A1 Campeonato Paulista 2017 E no sábado 7 de outubro à tarde às 4 horas em Osasco no ginásio Sebastião Rafael da Silva no Gio Odesico o basquete Osasco enfrentará o Franca Basquete pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de basquete masculino da divisão especial da série A1 Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 E agora no programa Ai Amigos Esportes vamos ver o que vai acontecer no fim de semana no automobilismo A classificação do Mundial de Pilotos o líder é o Lewis Hamilton 281 pontos em segundo está Sebastião Vietteu 247 terceiro Walter e Bottas 222 quarto Daniel Ricardo 177 quinto é Kimi Raikkonen 138 sexto agora é Max Verstappen 93 pontos sétimo Sérgio Pérez 76 oitavo Esteban com 57 nono Carlos Sanjúnior 48 décimo Nico Huckenberg com 34 pontos décimo primeiro Felipe Massa 33 pontos décimo segundo Lance Stroll 32 décimo terceiro Roman Grosjean 26 décimo quarto Van Dorn 13 décimo quinto Kevin Magnussen com 11 pontos o bicampeão mundial espanhol Fernando Alonso caiu para a décima sexta colocação com 10 pontos décimo sétima Julian Palmer com 8 décimo oitavo o Airline com 5 décimo nono Kivet com 4 vigésimo Marco Erikson que ainda não pontuou o mundial de construtores a líder é a Mercedes com 503 pontos em segundo vem a Ferrari 385 terceiro a Red Bull com 270 quarta a Força Índia 133 quinto a Williams 65 pontos sexto a Toro Rosso com 52 sétimo a Renault com 42 oitavo a Haas com 37 nono a McLaren com 23 em décimo a Sauber com 5 pontos No próximo fim de semana acontecerá a décima sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 com o Grande Prêmio do Japão com 53 voltas no tradicional circuito de Suzuka a definição do grid de largada acontecerá no sábado 7 de outubro a partir das 3 horas da manhã horário de Brasília já a corrida acontecerá no domingo dia 8 de outubro a partir das 2 horas da manhã também horário de Brasília na próxima terça-feira 10 de outubro você irá conferir tudo o que aconteceu no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 no programa Ai Amigos Esportes até lá o programa Ai Amigos Esportes desta quinta-feira está chegando o seu final quero aqui agradecer a sua audiência o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa também quero desejar a você as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira a todos e conto com todos vocês amanhã com mais o inédito Ai Amigos Esportes na internet é quinta-feira pré-sexta-feira é vida que segue e até amanhã automobilismo vôlei e outras modalidades Ai Amigos Esportes 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 Amigos Esportes